Comic Sans for the Win Fantástico Está na moda o Comic Sans Eu usava muito o Comic Sans nos trabalhos do 8º e 9º ano Fizemos a estirar o jogo de António João António vai começar o software Vamos apoiar António João Escrevam nos comentários apoiar António João Vai António João Ele agora está nos balneários Este é o teu adversário Como ele só rogou praga Até a pala do G1 É o que é o nosso Já estamos a ver Vamos ao nosso tempo Vamos ao meu trabalho Vamo ao nosso tempo 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 Não sei qual é a pressão, deu Let's keep real ball Let's keep real ball Let's keep real ball Eu acho que não sei rar Também não Eu devia saltar É penalti É penalti, é É penalti É penalti Eu tô com isso Não sei, não sei Enalti Estou a tua mão, Ana Não entende-te Andi Está aqui Cinem O António é muito violento, olha onde tens a boca com o amarelo. O boi! O boi! Tá... Oh, oh, não tens a boca com o amarelo. Oh, não tens a boca com o amarelo. E como não tens a boca com o amarelo, olha onde tens a boca com o amarelo. Ai getana e a boca! collectibles%... Mais um dos, mais um Matheus! Muito bem, percebeu. Um, dois, três! FIÇÃO COMPA! FIÇÃO COMPA! FIÇÃO COMPA! FIÇÃO COMPA! FIÇÃO COMPA! FIÇÃO COMPA! Ai, olha que tem um tolado, tem um bebaia bastante. Vamos a deixar de ficar com o que é que... O que é que eu queria? Eu temos um bom primeiro Um segundo E aí Já está errado Vou fazer aqui uma coisa de girão está dentro O que? Já A Camp is here Tataradu High five a quem percebeu essa referencia Mas não Eles perderam por um ponto Ainda por cima foi a ultima da hora. Tiveram caga os outros. Tiveram caga. Tiveram caga. Então ele já fez um deslize ao pinguim. Que eu não estava a ver lá. Mas ele fez um deslize ao pinguim. E ficou lá o rastro do suor. E agora para entrar a música. Tanta gente. Uh, Sporting. Que fogo. Hoje é jogo do Sporting. Tanta gente. Sol verde. Até magoou os olhos. Aquela coisa toda do Sporting foi porque. Nós costumamos ir ao ser em uma nova láxia. E então. Olhe como é o jogo do Sporting. Que ele estava cheio de gente e tal. Mas vamos ver o filme. Do Dark Shadows. Do Tim Burton. Com o Johnny Depp. Gostei do filme. Gostaria do filme. Mas. Mas. Há ali umas coisas que me parecem. Não sei. Tipo. Eu não. Se eu disse é vou ter que contar a história aí. Portanto. Não me quero fazer spoiler. Mas vamos ver. E depois digo o que é que acham. Mas eu pessoalmente. Gostei do filme. Mas. Não é. Não. Tio que tá certo. E eu vou dormir. Por aqui um bocadinho. Portanto. Até a próxima. Beijinhos e nossos. Beijos. 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 Beijos.